Cada dia uma cidade, cada curva uma saudade Que amei, que vamo de amei Por quem mais chorei Me vi como um rio que corre devagar Envelheceu sempre ao mar Desenhei esse meu caminho Me acostumei a andar sozinho Neste mundo de ninguém Por que ser um filho? Ou liga pra mim Pra gente não deixar a solidão se acostumar Não vou viver assim Não vou fugir Então voltei pra te dizer O que não deu pra esquecer Tantas voltas dei pra te contar Como é bom estar aqui Eu te quis e quero sempre mais Tenho mais, seja o meu fim Desenhei esse meu caminho Me acostumei a andar sozinho Neste mundo de ninguém Por que ser um filho? Ou liga pra mim Pra gente não deixar a solidão se acostumar Não vou viver assim Não vou fugir Então voltei pra te dizer O que não deu pra esquecer Tantas voltas dei Tantas voltas dei pra te contar Tantas voltas dei pra te contar Como é bom estar aqui Eu te quis e quero sempre mais Eu te quis e quero sempre mais Nenhum mais seja o meu fim Tantas voltas dei pra te contar Tantas voltas dei pra te contar Como é bom estar aqui Eu te quis e quero sempre mais Eu te quis e quero sempre mais Nenhum mais seja o meu fim Eu te quis e quero sempre mais Nenhum mais seja o meu fim Tantas voltas dei pra te contar Como é bom estar aqui Nenhum mais Eu te quis e quero sempre mais Nenhum mais seja o meu fim Trento desenvolvendo tudo e tentativo